Oi gente, meu café da manhã, hoje já é sexta-feira. Preparei aqui uma vitamina, coloquei iogurte natural caseiro, tá? Aí uma banana, morango e aveia. Ah, e piscilho, coloquei piscilho também. Aí bati tudo no liquidificador. Então ó, deu um copão de vitamina, mas vai ser esse aqui o meu café da manhã, não vou comer mais nada. Então não tem problema ser uma quantidade maior, porque também eu já tô saindo, então provavelmente agora é só na hora do almoço que eu vou comer alguma coisa. Então preparei um copo mais cheio aqui, que é pra sustentar por mais tempo. Gente, cheguei agora da cidade, depois eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas ali que eu comprei. Mas primeiro eu vou almoçar, porque a fome aqui tá grande, viu? Ó, eu peguei aqui duas colheres de sopa de arroz com mix de sementes, que tem duas colheres de sopa de feijão, saladinha de alface com tomate e pepino, aqui por cima eu joguei um pouquinho de temperinho, tá? E aqui eu tenho dois ovos, mas ó gente, são dois ovinhos bem pequenininhos, Então é por isso que eu coloquei dois, tá? Vou mostrar aqui pra vocês umas coisinhas que eu comprei, ó. Eu vou começar aqui pela minha chia de sempre, né? A minha tava acabando. Eu comprei 132 gramas, 6,47. Aqui é açúcar de coco, eu já experimentei, gente, é bem gostosa, viu? Então ó, 65 reais o quilo também, né? Nossa, por que que tudo tem que ser tão caro? Mas aí é pouquinho, ó, tem 150 gramas, 9,75. E farinha de coco, essa aqui é da branquinha, não é igual aquela outra que eu tenho. A outra foi mais barata, mas ela é tipo da fibra do coco, né? Ela é marrom. Então, deixa eu até pegar aqui pra mostrar pra vocês a diferença. Ó, peguei aqui. A outra, ó, é muito, 400 gramas. E eu paguei 17 e pouco, se eu não me engano. Mas é como se fosse a fibra. E aproveitamento de vidro, viu? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. É como se fosse da fibra mesmo, do coco. Então dá pra utilizar, mas não é, não tem gosto de coco nem nada. E a maioria das receitinhas que a gente vê é essa farinha branca, né? Então, essa aqui eu tô usando bem menos, tô tentando, mas ela tem um gosto muito forte. Então não dá. Aí peguei essa daqui de coco agora. 12,22 por 204 gramas. Aí comprei uma adoçante também, gente, porque às vezes eu quero fazer algumas receitinhas que leva adoçante, né, no lugar do açúcar. Mas vamos lá, né, vamos ver se eu me adapto. Diz que não tem gosto, esse é de stevia. Diz que não tem um gosto muito forte, mas também não dá pra usar no café, essas coisas não, tá? É só mesmo como forno e fogão, né? Aqui tem, ó, o piscilho. Dessa vez eu peguei uma quantidade maior de piscilho, gostei. Também tava mais barato, ó. Tava 95 e 99. Da outra vez foi cento e pouco quilo, né? Então aqui tem 178 gramas, 17 reais. Eu tenho gergelim preto, que eu já tenho branco aqui em casa, mas agora eu resolvi pegar o preto pra dar uma colorida aqui também. Então, custou... Tava 45 reais o quilo. 210 gramas, deu 9,45. Aqui o cacau 100%. Tava 32,90 o quilo, né? Tem 190 gramas por 6,25. Então essa quantidade de cacau aqui dura bastante. Eu uso uma colherzinha. Ah, e aqui eu peguei pra mostrar pra vocês. Então isso aqui que eu comprei, tudo isso aqui, gente, ó, deu... Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ó, 87 reais, né? Com desconto ficou por 82 reais, tá? Aí esse aqui, eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. Eu só coloquei nessas vasilhinhas aqui, mas não é comprado, não. Isso aqui é daqui mesmo. É a semente de baru, que eu perguntei lá no grupo Seu Poderia Comer o Baru. E muita gente não conhece, então resolvi pôr aqui também pra mostrar, ó. Então o barul é assim. Aqui ele tá com casca, não tá torrado. Só abriu mesmo a castanha, né? Pelo que eu andei pesquisando, ele tem as calorias como se fosse amendoim. Então não pode comer demais também, né? E aqui a farinha, que já é o barul torrado e batido no liquidificador, né? Então já ficou assim. Vou só dar uma misturadinha, porque eu coloquei aqui agora. Mas ele fica meio, ó, uma farinhazinha mesmo, tá? Então o gosto é como se fosse gosto de amendoim mesmo, gente. Eu acho que dá pra fazer umas receitinhas legais. Então eu coloquei aqui nessa vasilha, né? Aqui, até os meninos descobri, porque na hora que eu descobri já era baru, que eles amam. Deixa eu tampar aqui. Então, por enquanto, são isso, né? Que eu tenho aqui de novidade pra mostrar pra vocês. Eu tô querendo misturar as sementes. Vocês perceberam que eu tô gostando do arroz com mix de sementes, né? Mas ao invés de ficar toda hora colocando as sementes, eu já vou misturar. Já deixar o mix pronto. Gente, hora do lanche. Hoje eu fiz aqui pra mim um pão de queijo de frigideira. Então eu usei um ovo, uma colher de sopa de polvilho, uma colher de sopa de queijo ralado e um pouco de chia, tá? E aqui eu tenho um cafezinho. Gente, ó, quem voltou. Foi muito tempo que eu ia fazer. Hoje, finalmente, eu fiz o suco verde, né? E hoje ele ficou verde de verdade, ó. Eu bati primeiro a couve e o gengibre, que eu ia começar a fazer ontem à noite e desistir, né? Acabei não jantando, não fazendo. Aí a gente congelou a couve. Então hoje eu bati a couve, o gengibre e aí coei. Que eu não consigo tomar a couve ainda sem coar. Aí coei a couve. Aí depois eu coloquei uma maçã, coloquei um limão e uma colher de sopa de linhaça e uma colher de sopa de gergelim. Coloquei uma colher cheia, porque eram pra dois copos, né? No caso, pra mim e a Renata. A Renata tá aqui também, então vai tomar junto comigo. Acho que eu fiz dois copos, né? E a Milena tomou um pouquinho também, mas depois eu não quis mais não. Porque não tá gostoso, não. Então vamos lá começar o dia logo com o suco detox, né? E esperar um pouquinho. Daqui a pouco eu tomo o meu café. E olha os cabelos como é que já estão. Maravilhosos, gente. Ó, tá tudo nascendo. Então fica tudo assim, ó. Fazer o quê, né? A vida. Vamos lá, então. Vamos pro suco detox. Gente, agora já são nove e meia. Eu não consigo tomar café muito cedo, logo que eu acordo. Gente, eu tomei o suco detox, era sete e cinquenta. E aí só agora que eu tô tomando café. Eu sei que eu deveria ter tomado um pouquinho antes, né? Mas tava sem fome. Agora eu peguei aqui, ó. Peguei quatro bolachinhas dessa integral. Passei um pouquinho de requeijão. Tá, deixei aqui pra vocês verem. Né? Então eu junto aqui as duas. Então são quatro bolachas, ó. Aí aqui eu tenho um café com leite. E aqui eu tenho uma banana prata, meia maçã, uma colher de sopa de iogurte natural, uma colher de granola e chia aqui por cima. Esse aqui eu já fiz a mais, porque eu sei que os meninos vão querer também. É por isso que eu já fiz uma quantidade maior. Então tem uma banana e meia maçã aqui, tá? Mas a Milena já tá ali de olho. E aí eu sei que tá muito, então eu vou dividir com eles, ó. Tem bastante aqui. Então eu vou dividir aqui com eles, que eles gostam de comer comigo. Não adianta. Mesmo eu fazendo um pratinho pra eles, não tem graça. Eles querem aqui o da mamãe, né? Então eu já fiz a mais. E vai ser isso. Acho que tá bem reforçado. Aqui tem a proteína do leite, gente. Eu não peguei, pensei até em pegar um pedaço de queijo, mas não me deu vontade de comer. Então vamos falar de proteína do leite hoje. Né? Que deveria ter uma proteína, mas eu acredito que esteja valendo. Gente, é hora do almoço. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é que eu coloquei hoje, ó. Aqui tem duas colheres de sopa de arroz com mix de sementes. Gente, aqui tem linhaça, tem gergelim branco, gergelim preto, chia, piscílio e eu acho que foi isso. Não lembro se tem mais alguma coisa, não. Mas isso aí eu tenho certeza que eu coloquei. E aqui tem duas colheres de sopa de estrogonofe, né? De frango. Mais ou menos, né? Bem estrogonofe não, mas é um frango com creme de leite e tá bem temperadinho. E aqui uma salada de alface, tomate e semente de girassol. Gente, lanchinho da tarde, olha que delícia. Fiz um bolo de banana, já tinha dias, né, que eu tinha feito, me deu vontade hoje. Então eu coloquei um pouco de cacau na massa, por isso que ela tá mais escurinha assim, ó. E os pedacinhos de banana. E hoje eu só fiz com coco, tá? Gente, pra quem quiser, eu já tenho vídeo aí no canal que eu ensino a fazer, mas eu vou deixar os ingredientes certinho na descrição do vídeo, tá? Mas é bem facinho, é só bater os líquidos, eu bato a banana com o ovo e duas colheres de azeite no liquidificador. Depois mistura os ingredientes secos e põe pra assar. Não precisa untar a forma, não precisa de nada. E fica assim uma delícia. Aqui eu tenho um pouquinho de café, então vai ser esse o meu lanche de hoje. Gente, bom dia. Acabei de preparar aqui, ó, o meu shot. Então hoje eu coloquei uma colher de chá, né, aquela colherzinha pequena, de açafrão, uma colher de canela, uma pitadinha de gengibre, aí coloquei um pouco de vinagre de maçã, meio limão e o própolis, tá? Quinze gotas de própolis. E aí eu completei aqui o resto do copinho com água. Coloquei só meio limão, porque eu coloquei um chá de hibisco ali também pra fazer. Então eu vou usar meio limão aqui no shot, depois eu uso a outra metade junto com chá de hibisco, tá? Chá verde com hibisco, mas aí depois eu mostro pra vocês. Agora vamos começar o dia tomando aqui, ah, essa delícia de shot. Gente, amanhã começa a nova fase do desafio, que seria aumentar, né, os alimentos termogênicos. Mas vamos já começar hoje, né? Então aqui já tem a gengibre, o gengibre, né? Gengibre e canela, que tudo são alimentos termogênicos, pra ver se dá uma acelerada aqui no metabolismo. E ó, ficou bem amarelinho por causa da safrão. E muda um pouquinho aqui por causa da canela. Quando você faz só o caçafrão, ele fica mais amarelo. Com a canela, ele fica assim um pouco mais, um amarelo mais escuro, né? Então vamos lá, enfrentar aqui o nosso shot. Hora do café, gente, ó. Peguei aqui dois pedacinhos de bolo de banana, que eu fiz ontem. Mas ó, peguei duas fatias mais fininhas. A grossura de um dedo aqui, mais ou menos. Só pra parecer que eu tô comendo mais, né? Porque geralmente eu pego uma fatia grossa, mas hoje eu dividi ela aqui. E aqui tem um pouquinho de café. Então vai ser só isso. Mais tarde, talvez eu coloque uma frutinha. Como já tem fruta, né? No bolo, que já é bolo de banana. Então vai ser só isso aqui mesmo. Gente, tô aqui me preparando pra fazer o exercício. Ó. Ai, delícia. Fiz aqui um chazinho de hibisco. Não, é chá verde com hibisco. E aí eu coloquei a outra metade do limão, tá? Ó, com a cor bonita, né? Não tava tão bonita assim. Depois que eu coloquei o limão, realçou mais o tom vermelho, né? Do hibisco. Agora eu vou tomar meu chá, ele já tá frio. Eu fiz na hora que eu tava, que eu ia tomar café, né? Eu fiz o shot e aí já coloquei também o chá pra fazer. Porque eu não consigo tomar ele quente, gente. É muito ruim. Então eu deixei esfriar. Aí agora eu vou tomar e vou fazer o meu exercício. A Renata já tá ali escolhendo o exercício que a gente vai fazer agora. Depois de muito tempo sem fazer, gente, a gente vai pegar mais leve. Eu acho que eu vou só num de dança. Primeiro que é o que eu gosto de fazer e às vezes eu me animo mais, né? Então eu vou ver se a gente faz um de dança. E aí vamos pegando o ritmo aqui aos poucos, né? Vamos na fé, porque gostoso, não é não? Gente, a Renata escolheu essa daqui. Nova super aula de dança e ritmos, né? Do YouTube. Do Ítalo Santos. Então a aula de dança que a gente faz geralmente é dele, que a gente gosta. Olha, minha televisão tá quase queimando, gente. Ó, deu problema. Então essa parte aqui da tela tá bem mais escura. Parece que vão trocar. Tô esperando aqui a Samsung me responder, mas... Vai assim mesmo, né? Tá dando pra ver por enquanto. But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want Gente, ó, conseguimos terminar a aula. Deu 31 minutos e 24. No estado. Já terminei aqui, já arranquei até a blusa, por isso que eu nem gravei. Tirei a blusa, tava com muito calor. Fiquei só de top. Mas olha o estado que a pessoa ficou. Fiquei muito tempo sem fazer exercício. Quanto tempo, Renata? Acho que já tem um mês, né? Acho que tem quase um mês que a gente fez exercício. Ui, tá escuro aqui. Tem quase um mês já que a gente fez exercício. Mas ó, foi muito, muito, muito. Quase que eu não consegui terminar. Mas conseguimos terminar a aula toda. Ai, ai. Bora lá. Espera parar de suar. Hora do almoço, pessoal. Coloquei aqui, ó. Duas colheres de sopa de arroz com mix de sementes. Duas colheres de feijão. Tem duas colheres também de... É tipo um estrogonofe de abobrinha. Fiz assim pra ver se eu consigo comer. Porque eu não gosto muito. Mas vamos tentar variar aqui, né? Pra ver se eu me adapto a comer. Tem que comer verdura também, né? Aqui tem uns pedacinhos de carne. Eu fiz ela na gordura de porco. Com bastante cebola. E um tomate por cima. Que eu joguei aquele limão e ervas. E orégano. Gente, acabei de preparar aqui um suco verde. Um suco detox, né? Pra mim e pra Renata. Caprichei também. Porque tá cheinho o copo. Então eu coloquei maçã, gengibre, limão, couve. Uns pedacinhos de abacaxi congelado. E semente de linhaça dourada, tá? Então bati tudo. Só coei a couve, gente. Porque a couve eu não consigo tomar sem coar. Então coei primeiro a couve. Depois eu bati os outros ingredientes aqui. Provavelmente esse aqui seja pedacinho de maçã e da linhaça. Então bora entrar, Renata? Oi, gente. Deixa eu explicar pra vocês como é que vai funcionar o protocolo dessa semana, né? Porque eu acabei nem conversando muito ontem. Então hoje é segunda-feira. E aí a gente já deu início, né? Esse novo protocolo. Então a gente vai tentar consumir mais alimentos termogênicos. Quem tá aí fazendo junto com a gente, né? Que tá em casa, não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp. Mas que também tá querendo participar. Então vamos tentar adicionar aí mais açafrão, mais gengibre, né? Canela. Tudo que aumenta, que acelera o metabolismo. Que aumenta, não. Tô tentando a claridade aqui. Tudo que dá uma acelerada aí no metabolismo. Então vocês podem consumir também. A gente tá olhando aqui pra tela pra ver se consegue clarear, né? Porque tá difícil aqui. Então tudo quanto é alimento termogênico, né? Pra dar uma acelerada no metabolismo. Tentar focar nos exercícios físicos também. Porque aí você aumentando, acelerando o metabolismo. E aumentando a quantidade de exercício físico, o corpo vai responder mais também, né? Se conseguir consumir, tirar os alimentos inflamatórios, igual tava na semana anterior. Fica melhor ainda. Porque além de não inflamar o corpo, você acelera o metabolismo. Então junta os dois cronogramas, né? Os dois do protocolo. Mas evitar esses alimentos seriam interessantes. Principalmente refrigerante, fritura, né? Tudo isso. Aí açúcar a gente vai continuar sem consumir. Eu acho que é isso. É basicamente o que a gente já sabe que funciona, né? Virei pra cá, gente. Pra poder dar uma melhorada aqui na imagem. Pra clarear um pouquinho, né? Então é isso. Então evitar o consumo de alimentos que sejam inflamatórios. E aumentar o consumo de alimentos que sejam termogênicos essa semana, tá? Como eu falei pra vocês, hoje é segunda-feira. Não mostrei a minha alimentação. Porque hoje tinha confraternização aqui na central. Tinha reunião. Então foi bem corrido pra mim. Tô sem internet em casa. Desde ontem à noite. Deu um trovão muito forte. E aí caiu a internet. Provavelmente... Ui, as bichinhas. Provavelmente vai ficar sem internet uns dias. Porque eu já entrei em contato com um rapaz. E ele disse que acha que foi a antena que queimou. E não vai lá. Prova... Talvez na quinta-feira que ele vai conseguir olhar a minha internet. Então eu acredito que até quinta-feira eu vou ficar sem internet. Imaginem o sofrimento da pessoa. A luta. Mas vamos ver. Ele vai tentar ir lá antes. Mas não garante, né? Então caso fique sem vídeo aí por um dia. Gente, vocês calma. Vocês relevem aí. Porque vai dar certo. Eu vou continuar tentando gravar tudo aqui pra vocês. Mas aí não tem como editar. Não tem como colocar o vídeo pra subir, né? Mas eu vou focar aqui na minha alimentação. E aí depois, assim que der, eu gravo. Eu vou gravando. Vou editando. E assim que der, eu subo o vídeo. Pra vocês, tá? Então se você ainda não tá inscrito no canal. Já se inscreve. Ativa as notificações. Que mesmo eu atrasando os dois dias aí. Nas postagens dos vídeos. Mas vai ter vídeo sim. Vai ter vídeo mostrando a minha alimentação essa semana. Tem algumas novidades aqui pra contar pra vocês. Mas aí depois eu conto. Porque eu estou aqui procurando um lugar que eu não tenha tanto sol. O pessoal tá ali na frente. Tá tendo muito barulho. Então não dá pra mostrar muito. E aí depois eu converso direitinho com vocês nos próximos vídeos. Conto as novidades. Mostram as coisinhas que eu comprei ali. Que eu quero mostrar pra vocês. Tô muito empolgada. Mas depois eu conto tudo com calma, tá? Então se você não tá inscrito no canal. Se inscreve. Deixa aquele joinha aí pro YouTube entender que você tá gostando do vídeo. Mandar o vídeo pra mais pessoas. Então por hoje é isso pessoal. Espero vocês nos próximos vídeos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma